da terra do mel morelândia aqui é uma caatingueira foi tirada aqui para fazer uma fogueira e a pessoa viu uma abelha mas essa abelha já tinha visto é uma canudo e tá ali no tronco então a gente vai tirar essa coivaia que a pessoa já ia queimar aqui porque aqui é um terreno chão de casa terreno aqui tem até ninguém olha o que o pessoal falando nada contra ali tá um pedaço aqui da caatingueira vai tentar arrancar aqui para poder resgatar essa abelha levar para um local para poder ficar em uma caixa o sistema aqui é bruto seja caatingueira tá aqui com ferramenta machado machadinha chibanca motosserra e o ninho da abelha tá dentro da terra então não vai ser fácil fazer isso aqui não isso aqui é um trabalho pesado tamanho do buraco que a gente cavou porque tava quase rentou o chão só o ninho da abelha tudo aqui ó a questão é encontrar raiz ó tirar o ninho aqui tudinho ó no tronco da da caatingueira para só botar fogo e matar aqui tem uma raiz aqui nem que vim como é que vai vir aqui e o medo agora a rainha a rainha fugir que ela vai tentar se esconder as outras outras abelhas para esconder eu vou tentar cortar essa raiz aqui é que eu tenho até a serra de poda e depois parece que eu esqueci em casa não sabia que precisar tanto e aqui as crianças danificou um pouco aí o perigo é a mosca floridium aqui que ela taca virada no trem e até para cortar com motosserra é complicado gente não é fácil aqui é é trabalho difícil trabalho difícil aqui não é para qualquer um não aqui só só faz mais quem tem força mas vamos conseguir a missão é tirar a abelha aqui é cortar agora a última parte e para poder ter acesso completo ao tudo o resto de alimento da abelha ver se ainda tem e aí depois botar a caixa aqui vocês vão acompanhando o que a gente vai resgatar essa abelha vai ser a caixa vai ser conduzida a mais dois quilômetros daqui para não perder abelhas campeiras e não deixar nessa distância as abelhas volta para esse local então isso é uma recomendação sempre façam isso quando quiser transferir uma abelha e aí gente olha que coisa incrível a gente tampou aqui cortamos tudo olha as abelha já chegando vou fazer o seguinte vou botar um pouquinho de ser que eu tenho ali aqui na entrada para elas entrarem e vou cobrir agora antes fazer isso tem outra missão aqui cobrir a caixa cobrir a caixa com folha porque a caixa pode ficar assim no meio do sol não se pegar esse sol tá tá no sol agora o lugar tá pesado aí vai derreter tudo ali canhas com tudo a gente vai cobrir com folhas para quem não conhece isso aqui é é uma planta aqui da caquinha tem outro lugar jurubeba jurubeba leão do nó eu cobrir bem perto aqui para fazer só para mim pegar sol deixar perto aí pegar bem folha olha tá missão quase comprida resgato foi feita só tô aqui as crianças e a rainha não tinha praticamente o pote de mel foi estragado porque tava no tubinho bem fininho a gente vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora a gente vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora a gente vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora a gente vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora a gente vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora a gente vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora e aí vai ter que ir embora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto